Ao redor do mundo, mistérios e lendas sempre fizeram parte da cultura de um país e de um povo. Hoje, eu quero te mostrar 5 lendas e mistérios franceses que assombraram e podem ainda assombrar até hoje. A primeira lenda que eu quero contar é a da Tarasca, ou Tarrasque. Segundo o conto da lenda, essa criatura habitava em Tarrasque, na provérsia, e devastava o território ao redor. Ela é descrita como uma espécie de dragão, com 6 curtas patas parecidas com as de um urso, um torso similar ao de um boi com uma carapaça de tartaruga às costas, e uma escamosa cauda que terminava num aguilhão de escorpião. A cabeça era descrita como a de um leão, com orelhas de cavalo e uma assombrosa expressão. O rei de Tarrasque atacou diversas vezes a Tarasca, utilizando todo o seu exército e seu arsenal. Mesmo assim, a Tarasca nunca era vencida, e sempre devastava os homens do rei. Somente quando Santa Marta, uma das mulheres que acompanharam Jesus do Calvário e em sua ressurreição, decidiu salvar Tarrasque, é que o povo encontrou algum alívio. Santa Marta encantou a besta, e a trouxe de volta à cidade completamente domada. Porém, os habitantes ainda não confiavam na besta, mesmo domada por Santa Marta, e atacaram a Tarasca ao cair da noite. A Tarasca não ofereceu nenhuma resistência, e morreu nas mãos dos cidadãos. Quando Santa Marta descobriu o que acontecera, ela deu um sermão à cidade inteira, convertendo muitos dos habitantes ao cristianismo. Um fato interessante sobre a Tarasca, é que desde 2005, as festas da Tarasca, em Tarrascom, estão classificadas pelo Unesco como patrimônio oral e imaterial da humanidade, e desde 2008, que integram a sua lista representativa sobre a designação Gigantes e Dragões de Processões, da Bélgica e França. A segunda história é a história da Melusine, ou Melusine. Essa história fala sobre Elenas, o rei de Albânia, que era um filmismo poético para a Escócia, né? Um certo dia, Elenas saiu para caçar nas florestas, e ele se deparou com uma bela fada. Essa fada era Presina. Elenas conversou com Presina e a persuadiu a se casar com ele. Porém, Presina só concordou sob uma condição. Porque sempre há uma condição dura e fatal vinculada a qualquer união entre fadas e mortais. Por isso, Presina fez com que Elenas prometesse de que ele nunca veria quando ela desse à luz das crianças ou desse banho a elas. Elenas e Presina se casaram, e Elenas deu à luz a três gêmeos. Porém, quando ela estava dando à luz, Elenas entrou em seus aposentos, quebrando sua promessa. Assim sendo, Presina deixou o reino com suas três filhas e viajou para a ilha perdida de Ávalon. As três garotas, Melusine, Melior e Palatina, cresceram em Ávalon. Em seu décimo quinto aniversário, Melusine, a mais velha, perguntou por que elas haviam sido levadas para Ávalon. Ao ouvir sobre a promessa quebrada por Elenas, seu pai, Melusine jurou vingança. Melusine e suas irmãs capturaram Elenas e o trancafiaram com todas as suas riquezas em uma montanha. Presina ficou muito enraivecida quando descobriu o que as garotas haviam feito, e as puniu por terem desrespeitado o pai. Melusine foi condenada a tomar a forma de uma serpente da cintura para baixo todo sábado. Tempos depois, Raimundo de Poitou encontrou Melusine numa floresta da França, e assim como Elenas, a propôs em casamento. Da mesma forma que sua mãe havia feito, Melusine aceitou, porém estabeleceu uma condição, a de que Raimundo nunca deveria entrar no quarto de Melusine aos sábados, quando ela virava serpente. Raimundo aceitou, e eles se casaram, tiveram filhos. Porém, em um sábado, ele quebrou a promessa, e entrou em seus aposentos também, e a viu sob a forma de uma meia-mulher e meia-serpente. Aqui a história se divide em algumas versões. Em uma das versões, Melusine perdoa o fato de Raimundo ter quebrado essa promessa, e somente depois, enquanto Raimundo e Melusine discutiam, ele chamou Melusine de serpente em plena corte, é que ela assumiu a forma de um dragão, deu-lhe dois anéis mágicos, e foi embora, para nunca mais voltar. Uma outra versão diz que assim que Raimundo quebrou sua promessa, Melusine saltou das torres do castelo, para ficar eternamente como um dragão, deixando para trás seus filhos, os quais supostamente seriam os ancestrais da monarquia francesa. A besta de Jevoudin, ou Bête de Jevoudin, é um nome histórico associado ao lobo, cão ou criatura que aterrorizou a antiga província de Jevoudin, nas montanhas Margeride, no sul do reino da França, entre 1764 e 1767. Os ataques eram cometidos por uma besta, ou animais que tinham dentes formidáveis e caudas imensas, e muitas vezes as vítimas eram mortas com a garganta arrancada, segundo relatos de testemunhas oculares contemporâneas. O reino da França usou uma quantidade considerável de mão de obra e dinheiro para caçar os animais, incluindo os recursos de vários nobres, soldados, civis e vários caçadores reais. Segundo as inscrições, sua pele tinha um tom avermelhado e emitia um odor insuportável. Ele matava suas vítimas rasgando suas gargantas com os dentes. Em 1764, uma jovem foi atacada por uma fera na floresta de Messoar. Apesar de ferida, ela sobreviveu e descreveu nos seguintes termos o monstro. Grande como um bezerro, peito largo, pescoço robusto, orelhas eretas, boca negra com dois dentes laterais longos e afiados, cauda franjada e uma lista branca que vai do alto da cabeça à extremidade da própria cauda. Ela move-se dando grandes saltos. Foram feitas na região numerosas investidas para caçar o animal, organizadas muitas vezes por nobres da zona, mas sempre sem resultado. As notícias dos ataques da besta acabaram chegando até a corte em Paris, e o reis Luís XV foi obrigado a responder de algum jeito as demandas cada vez mais insistentes dos camponeses, apesar de estar completamente imerso na guerra pelas colônias da América contra a Inglaterra. Mesmo assim, Luís XV decidiu oferecer 6 mil libras de recompensa a quem matasse a besta. Em 21 de setembro de 1765, foi abatido um grande animal que foi identificado como a besta, por Antoine de Beturnemar. Este animal pesava 64 quilos, tinha 87 centímetros de altura e 1 metro e 83 centímetros de comprimento no total. O lobo foi chamado de Leloudeshire, Antoine oficialmente declarou. Nós declaramos pelo presente relatório, assinado por nossas mãos, que nunca vimos um lobo tão grande que poderia ser comparado a este. É por isso que nós estimamos que esta poderia ser a besta temível que causou tanto dano. O animal foi empalhado e enviado para Versailles, onde Antoine foi recebido como um herói, recebendo uma grande soma de dinheiro, bem como títulos e prêmios. Entretanto, em 2 de dezembro do mesmo ano, foram relatados novos ataques a duas crianças que ficaram gravemente feridas. Dezenas de casos de ataques foram novamente relatados. A morte da segunda criatura que, eventualmente, marcou o fim dos ataques, é creditada a uma caçadora chamada de Anteaster. Na sua história, é um pouco mais enigmática. Contam que, enquanto estava parado com seu grupo de caça e orando, a besta apareceu. Mas nada fez. Apenas observou Jean de Chastain. Segundo os dados da época, este animal pesava 58 quilos e foi morto por Chastain com uma bala de prata benzida por um padre. Sendo este o primeiro em registro desse tipo de caçado, depois popularizado nas buscas a lobisomens. Essa facilidade traz algumas perguntas. Teria Jean treinado a besta para que depois pudesse coletar a recompensa? Esse animal realmente era a besta de Jevudan? Ainda assim, nada foi comprovado contra Jean. E, ao abrir o estômago do animal, foram encontrados restos humanos. Então eles chegaram a uma conclusão. A besta era um lugarro, ou em outras palavras, um lobisomem, que na maioria das vezes devorava suas vítimas. Existe uma área de estudo chamada criptozoologia. Criptozoologia, que é o estudo de espécies animais lendárias, mitológicas ou hipotéticas, avistadas por poucas pessoas. Certos criptozoologistas sugerem que a besta de Jevudan poderia ser uma reminiscência de um mesoniquídeo. Observando como algumas testemunhas escreveram um animal como um lobo enorme com cascos ao invés de patas. E era maior do que qualquer lobo de tamanho normal. Mesmo assim, nunca saberemos o que realmente era a besta de Jevudan. E se só existiam duas de suas peças. Durante o reinado do rei Luís XIV, um homem enigmático passou décadas confinado na Bastilha e em outras prisões francesas. Nem ia saber como era sua identidade e nem como era seu rosto. Pois ele estava sempre coberto por uma máscara de veludo preto. Este homem anônimo inspirou muitas histórias, inclusive por Voltaire e Alexandre de Mar. Mas a maioria dos historiadores concorda que o homem da máscara de ferro, L'homa Máscara de Ferro, realmente existiu. Então quem era ele? Muitas pessoas foram consideradas. Desde membros da família real, até generais franceses que caíram em desgraça e até alguns dramaturgos. Porém, a evidência indica que apenas outros dois prisioneiros estavam em custódia ao mesmo tempo que o homem da máscara de ferro. Ercole Mathiol e Estache Doge. Mathiol era um conde italiano que foi capturado e aprisionado depois de tentar trair o rei Luís XIV durante negociações políticas nos anos 1670. Ele foi um prisioneiro de longa data e seu nome é similar com Marchioli, o nome com qual o homem da máscara de ferro foi enterrado. Para complementar a teoria de que Marchioli seria o homem da máscara de ferro, Luís XV e Luís XIV supostamente teriam dito que o homem da máscara de ferro era um nobe italiano. Infelizmente, Mathiol teria morrido provavelmente em 1694, o que seria muito cedo, porque os dados indicam que o homem da máscara de ferro morreu em 1703. Isso nos deixa com Estache Doge sendo a provável identidade do homem por trás da máscara de ferro. Então vamos juntar algumas informações que nós temos sobre o homem da máscara de ferro. Em 1669, ele foi detido na prisão de Pinherol, em uma cela de auto-segurança, com nada além dos recursos básicos de conforto, o que seria um indício de que ele não era ninguém muito importante. Quem realmente o fez famoso foi na verdade o seu carcereiro, Saint-Marc. Em busca de prestígio e reconhecimento, ele espalhou o que cuidava de um detente especial, e quando foi transferido para a ilha de Saint-Marc-Germain, em 1687, Saint-Marc levou Doge com uma máscara de ferro sobre o rosto. Uma chamativa liteira fechada e o pelotão de escolta reforçaram o crime de mistério, um tanto quanto exagerado. Foi nesse trajeto que alguém notou a máscara e registrou o fato numa carta anônima. Começava aí a lenda em torno do homem da máscara de ferro. Mas o mais provável é que o prisioneiro não o utilizasse o tempo todo, pois ele teria atrapalhado sua alimentação e sua saúde. Além disso, ele jamais seria durado 30 anos aprisionado, conforme indicam os registros em torno do caso. Em 1698, Saint-Marc foi transferido para a prisão da Bastilha, e solicitou ao governo que o encarcerado o acompanhasse novamente. Desta vez, a viagem foi feita apenas com uma máscara de veludo, em transporte comum, o que reforça a tese de que o prisioneiro só era importante para o carcereiro, e não para o governo. Dostache continuou usando a máscara de veludo até morrer em 1703, enterrado com o nome Marteiro. Entre 1717 e 1718, o filósofo Voltaire também foi detido na Bastilha, onde, segundo ele, recebeu informações confiáveis sobre a aparência e a idade do homem da máscara de ferro. Ele concluiu que, se a face do homem precisava ser escondida a todo tempo, é porque sua aparência poderia ser reconhecida por qualquer pessoa, e a única figura reconhecível por qualquer um na época era o rei. Daí vem a teoria de que o homem por trás da máscara de ferro seria o irmão gêmeo de Luís XIV. Voltaire nunca colocou essa suposição no papel, mas foi o suficiente para que outro escritor, Alexandre Dumas, usasse a ideia na série de livros dos Três Mosqueteiros. Essa história se propagou ao longo de anos, inclusive inspirando o filme O Homem da Máscara de Ferro, estrelado por Leonardo DiCaprio. Mencionada principalmente em relatos do século XIX, a Dama Branca nos traz histórias misteriosas que são contadas na França. A Dama Branca seria um termo utilizado para se referir a fadas ou guardiãs de um local perigoso, mas também para se referir a fantasmas. Elas seriam mulheres que voltam do mundo dos mortos reaparecendo em suas casas após sua morte. Suas roupas brancas lembrariam a mortalha com que tradicionalmente eram envoltas, mas também a inocência dessas mulheres, muitas vezes mortas em circunstâncias trágicas. Entre as lendas da época, conta-se uma delas sobre uma senhora do mar, uma castelã, morta sem ter tido tempo de confessar seus pecados e condenada a voltar na terra. A Dama Branca rondava diversas noites seguidas ao redor do castelo. Em seguida, entrava no quarto grande, onde ela acordava quem estivesse dormindo, tocando ou batendo neles. Depois, ela desaparecia. A última vez que alguém afirmou que ela visto foi em 1880, durante a morte de uma senhora, casada com um descendente da Senhora do Marcos. Conta-me lá. Uma crença que também existiria é de que essas mulheres não receberam a extrema unção antes de morrer, então voltariam ao mundo dos vivos, atrás de seus descendentes que estariam próximos à morte, para prepará-los e evitar que tivessem o mesmo destino. E essas foram as 5 lendas e histórias misteriosas francesas. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe de curtir e compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí